Música Nós começamos com a pré-novena nas fazendas, fizemos as missas nas fazendas, foi uma participação assim muito bonita, muito concentrada, muito participativa E hoje é o encerramento da pré-novena para iniciarmos a novena da padroeira Nossa Senhora Aparecida E a carreata que está acontecendo hoje é justamente para coroar esse momento importante que aconteceu nas fazendas E agora nós estamos nos preparando em ação de graça para esse momento oportuno e importante da preparação para iniciarmos a novena Com toda certeza eu gostaria que a participação de todos fosse assim compromissada Vir esses dias todos da novena em preparação para a festa de Nossa Senhora Aparecida Muito emocionado nesta noite tão especial, tão significativa na vida da nossa paróquia Nesta carreata que fizemos, tão bonita, demonstração de fé do povo católico de Alto Taquari Deste povo que ama a Mãe de Deus, que confia na sua poderosa intercessão Nós católicos, nós amamos Maria porque ela trouxe em seu ventre sagrado Jesus Cristo, nosso Salvador Ela que foi preservada da mancha do pecado, ela que foi a escolhida para trazer o Salvador E como não amar esta mulher? Como não dar louvores a esta mulher? Concluímos a peregrinação no dia 30 da imagem nas nossas fazendas Quantos momentos de curas, de bênçãos, de graças nas nossas fazendas Então tudo isso nós devemos dar glórias a Deus Sem a participação da comunidade, sem o apoio da comunidade, nada disso poderia acontecer Porque o povo abraçou de fato a festa Esse povo que ama e tem um carinho muito especial por Nossa Senhora E hoje aqui nessa igreja matriz, no coração da nossa cidade, aqui nessa praça Onde tudo começou, estamos aqui colocando diante de Jesus sacramentado Neste início da festividade, pedindo que Ele abençoe todas essas noites que virão pela frente Todos os padres que virão trazer a palavra de Nosso Senhor e nos alimentar também com a Eucaristia Então é um dia muito especial para todos nós, de muita alegria Nós começamos a pré-novena no ano de 22 Encerramos a pré-novena ontem, no dia 30 E hoje damos início a esta abertura da novena e festa Aqui na nossa igreja matriz, na nossa cidade Então do dia 1º, no dia de hoje, até o dia 12 de outubro Todas as noites nós teremos novena às 19h Seguida da Santa Missa às 19h30 Então não perca este momento É um momento de graça, um momento de retiro espiritual para a nossa paróquia Venha, traga a sua família, traga um amigo É a nossa festa, é a festa da fé, é a festa da unidade É a festa da igreja católica, é a festa dos cristãos